Vamos lá, tem alguma técnica aí? Tem. Ok. Eu não... Tem que tomar cuidado só. Ok, o que você faz isso com ele? E agora? Aí tem que rodar, né? Tá, então... Ó, ó. Nossa, cara. Me lembrou Mulher Maravilha. Ó, pra você entender, a gente vai soltar o boi ali da garagem, você se posiciona aqui, tá ok? E pode laçar o boi, é um boi. O Sérgio Rei nos disse, peço pra plateia não assustar, não vamos fazer muito barulho, porque o boi não tá acostumado com esse ambiente de televisão. Quero agradecer também ao Ibama por ter liberado a autorização, o Ibama compreendeu a brincadeira. Então, tenta laçadar aqui o boi pra gente testar aí os seus dóis, tá legal? Beleza, pode deixar pra nós aí. Pedir por trás de a rigor o mingau, como o boi é muito perigoso, podem continuar aí mesmo, fodam-se, tá bom? Pode continuar. Isso, pode descer, vamos vir aqui. Ok, bom, fica aí, daqui tá bom? Tá bom, tá bom. Pode soltar o boi aí. Pode soltar. Não tem grato isso não. Um, dois, um. Vai lá, vai lá. Pra lançar. Peraí, peraí que não vai lá, tá? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, caralho. É de ferra, tá? Acorda. Um, dois, um. Um, dois, um. Ah, meu Deus. Aê! Amarrar a perna, amarrar a perna. Não tem graça isso. Não tem nenhuma graça isso. Não tem graça nenhuma. A gente tá rindo aqui. Alguém tá rindo aqui. Pega mais embaixo aqui que vai sair. Não tem graça não. Chega, chega.